E aí DJ Correbra? Já quer hit das comunidades? Então deixa vir Lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá É você pra outra pescoça, você mata de tesão É você pra outra pescoça, você mata de tesão É quando você perceber, vai tomar pro canal É quando você perceber, vai tomar Toma que toma piroca down Toma que toma piroca down Aí vem assim, não faz Tá senta e rebola, senta e rebola, senta e rebola, senta e rebola Tá senta e rebola, senta e rebola, senta e rebola, senta e rebola Vai senta no pro JJ, porque ele é tadinha, é pestana E aí DJ Klauber, é a cara que é a gente das comunidade, então deixa ali Não diga, não diga, não diga, não diga, não diga a produção, não diga a porra Ela vai sentar, 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 ela vai sentar E aí DJ Klauber, é a cara que 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 é a cara E aí DJ Klauber, é a cara que 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 é a cara E aí DJ Klauber, é a cara que 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 é a cara E aí DJ Klauber, é a cara que 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 é a cara E aí DJ Klauber, é a cara que 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 é a cara Vai senta e rebola, senta e rebola, senta e rebola, senta e rebola Vai senta no pro JJ porque ele tá de epistando Vai senta no pro JJ porque ele tá de epistando Pra mim você é o mais pica danado